Estamos aqui na Roça Milagrosa, muito perto da Roça Bebuda e está aqui a Feliciana, já há muitos anos, nasceu cá, não é? E diga lá, como é a mãe? Eu nasci aqui. O seu pai, conta lá a história, o seu pai? O meu pai é português, eu e minha mãe barriga, foi embora para Portugal e não ligou. Sim, mas o seu avô? O meu avô morreu aqui, é camicana, meu avô é angolano, morreu por aqui. E ficou assim? Minha mãe ficou aqui, criou nosso baquinho, minha mãe fez isso, eu não fui para trabalhar. Você é tonga então? Eu sou tonga, sim. E agora o que é que faz, Feliciana? Eu tenho prazer do terra. Tem um pediço do terra? É, que eu trabalho. Cultiva lá o abacate, não é? Tem abacate, banana, cacau, um bocado de matabala. Um bocado de matabala e vai vivendo, não é? Quantos filhos é que tem a Feliciana? Eu tenho três, só uma menina e dois rapazes. Pois, ainda não tem neto? Neto já tem. Já tem neto? A menina tem, o rapaz tem, outro rapaz tem, tudo já tem. E gosta de viver aqui? Eu gostei, porque aqui é meu país, eu gostei, nasci aqui. Claro, claro. E então o calendas lá do tempo da roça? Do bagulho, não é? O tempo do bagulho tinha massacres, milagrosa, tinha. E era difícil na altura, diz isso também. Como se fosse? Você depois tinha que catenar quantos vezes? Era 50 por 50? 50 por 50. E o cacau, colheria isto? Hã? 10. E 10 tinas de cacau, tinha que andar ali, levantar cedo, formatura muito cedo. Cedo, ao invés até 5 horas, a pessoa vai para lá, para poder ir quebrar cacau. Ainda faz isto? Ainda deve sempre apanhar a ratazana, lembra? Hã? Você lembra? Hã? Eu já vi apanhar, muito apanhar, mas eu nunca apanhei. Não, lá na altura, quando estava empreitada, tinha que apanhar ratos. Não fazia barulho em casa. Nenhuma criança não chorava fora de hora. Porquê? O patrão manda a guarda moçambicano para vir mandar a mãe pôr garoto calar a boca, para não fazer barulho. Era durante a semana, só podia fazer barulho ao sábado, não é? No sábado, só que eles dançavam, fazia o oi de quarenta. É, o oi de quarenta. E então, cantava moçambicano, tocava... Cabo Verdeano, tocava a limónica. Exatamente. Eram as coladeiras, não é? As coladeiras. E o moçambicano tocava tambor, não é? Tambor, punha coisa aqui no pé, dançava. Mas dançavam, exatamente, eu lembro-me quando estava lá na rosa. Eu não vejo, eu não vejo. Com que idade é começar a trabalhar? Eu comecei a trabalhar com quatorze anos. Com quatorze anos. Bom, mas na altura, você ainda viu o tempo do chicote, ainda viu o seu pai, não foi? O patrão. Não, meu pai não. Eu, eu, eu... Não, o pai não conseguiu. Ah, pois, o seu pai era... Era feitor? É. O feitor de Croça? De Platão. De Platão. De Platão. Ah, era de Platão. Como é que ele se chamava? Eu não sei o nome dele. Eu não sei o nome dele. Portanto, ele estava com a... Ele... Ele era só modelo. Era só modelo. Era só modelo. Era quase, exatamente. Então quer dizer, você é descendente de moçambicanos e de angolanos. Sim. E agora ele está aqui no negócio de São Tomé. Eu gosto dele. Adora São Tomé. Este sossego. Esta boleta aqui que está. Está comigo. Nós temos banana. Nós temos calcão. Nós temos calcão. Agora tem fruta. Quanto gente pensa que é peixe só. Só falta peixe aqui. Peixe só. Você serve um bocadinho de cacau quando está maduro. Ao ver o peixe tem banana, compra um bocadinho de peixe e já dá para comer. Já dá para viver. Você tem um bocadinho de terreno, não é? O que é que cultiva lá? Uma tabala. Um bocadinho de banana, café. Tem um bocadinho de café. Também? E vai vendendo depois? É. Quando tem café maduro. E trabalha sozinha ou tem com mais alguém? Não. Trabalho muito. Ah, porque estava aqui uma senhora. Ela vem comprar... Ela vem comprar abacate, aqui comprar banana, vai vender na cidade. Vai vender na cidade, pois. Exatamente. Então, mas agora... Bom... Vocês agora... A liberdade das pessoas é diferente daquele tempo. Agora está bom mesmo. Hã? Se a gente quer trabalhar, a gente trabalha. Se a gente não quer, a gente pode tentar um dia e trabalhar outro dia. E lá? E naquele tempo? Como é? Naquele tempo tem que ser obrigatório. Era obrigatório. Exatamente. Bom... Você disse... Estava a me dizer que na altura não faltava comida. Pois é, mas faltava a liberdade. A liberdade é que era tudo. Era tudo. Vocês só podiam fazer barulho ao sábado, não? No sábado, a gente dança. A gente não pode faltar trabalho, mas agora... E na altura o cabardiano tocava... Que é quanto lá? Gaita. Gaita, não é? Era a claveira. E o moçambicano? Batuca. Batuca. É ali, quase que a chorar. Meu querido. Então, nunca saiu de cá? Nunca foi de cá. Nunca. Eu morri aqui. Nasci aqui. Estou aqui. Aqui. Minha mãe morreu aqui. Minha teatro morreu aqui. Ficou nova aqui. Nossa. Trabalhar, aguentar. É uma... Apreciana Tonga, ascendente de pais... Não pais, não. De avós. Avós... Avó anglano, avó moçambicano. Ah, caramba. Por morro aqui. Na Milagrosa. A Milagrosa era uma... Era uma boa roça. Tinha muito cacau, não é? Tinha muito cacau. Agora cada um tem o seu bocado, não é? Um bocadinho, um bocadinho. Cada um trabalha o seu bocado. É, agora também está bem assim, não está? Assim está. Hã? Cada um vai desenrascando. Viva! Jaca, um bocadinho. Há semana que o cacau está maduro, gente quebra. Há semana que se vende banana. Há semana vende fruta. Fruta-pão, jaca. Um bocadinho, um bocadinho jaca. Tem jaca? Agora a jaca está parida. Está parida, agora a jaca não está? Agora está muito... Está em parição agora. Está aqui uma madeira aqui, vem ver. Ó, Feliciana. Você lembra do Pareira do Babudo, do administrador? Eu lembro, sou pareira assim administrador. O que é que acha lá do super? Aqui é o cacau, temos aqui cacau, não é? Aqui uma árvore de cacau cheia. Este cacauzinho está bonito. Então o que é que vemos? Aqui está mais bonito. Está mais bonito, Feliciana. Então temos aqui a jaqueira. A jaqueira está lá em cima. Está parida. Está parida. Está parida também. Está parida também, não é? Pois. Nós estamos aqui a caminhar por uns caminhos, uns pontinhos. Não viu como está parida. Está a ver? Estou a ver, tem aqui banana. Banana não falta, não é? É. Que lembrança é que você tem do Pareira do Babudo? O que é que acha? Olha, isso já eu não estou a lembrar mais. Sim, porque já fui há muitos anos. Que idade é que tem agora, Feliciana? Eu tenho 59 anos. Pois. Ainda era pequenina. Eu quando fui lá para a roça, está aqui. Aqui à minha frente está o filho do Tonga. O filho do Tonga. O Tonga que era na altura lá... Também é filho do Tonga. É. No Tonga não. No Ganga. É filho do Ganga. Ele é exatamente. Que era o moleque do patrão. Está a ver? Era o moleque do patrão. Mas, oh Feliciana, vocês... Há quem diga, ah, pois na altura não faltava comida. Pois é. Não faltava comida. Agora também não falta comida. Aqui quem queira trabalhar, não é? Quem trabalha sempre tem comida. Evidentemente. E na altura tinha comida e não tinha liberdade. Não tinha liberdade. Você tinha que levantar seguido. A que horas? Aí trabalhar. Aqui cinco horas, quatro horas tem que levantar para preparar, para ir para o trabalho. Claro, claro. Era difícil, não é? É. Mas, oh, eu ainda me lembro quando cheguei cá que, de vez em quando, o capataz. É pá, dá-lhe uma chibatada. Você não viu isso? Eu vi aqui na Milagrosa, mas eu nunca tomei. Nem minha mãe também nunca tomou. Chibato. Minha mãe era pontual no trabalho. Quando ser uma pessoa pontual, não toma porada. E se não fosse pontual? Toma porada. Toma chicote. Chicote. Sim. E quem é que dava chicote? Era o capataz. Era o capataz. Era o capataz. E a reguada era lá no escritório. Lá no escritório. Como é? Quando dava reguada porquê? A proposta de quê? É quando tem falta de respeito. Ah, é? Portanto, às oito horas, a partir das oito horas já ninguém podia fazer bruxo. Não tem que estar a boca a silêncio. Até a criança também não podia falar. Não pode chorar. Não podia chorar a criança? Não. Como assim, quanto lá? A criança não pode chorar porque se está a chorar, está a perturbar a outra pessoa para dormir e amanhã para levantar cedo para ir trabalhar. Tinha de tapar a boca à criança. Mãe tem que dizer, cala a boca, cala a boca. Cala a boca, cala a boca. Ok. Bom, está aqui a Feliciana, um velho testemunho do antigamente, mas ela não virou costas. Ela continua a trabalhar neste idílico paraíso, nesta maravilha. O Santo Tomé continua a progredir. O Santo Tomé, as roças já não são o que eram, mas também a herança que deixaram, é uma herança só de sofrimento, não é? É uma herança de sofrimento. Sofreram muita gente lá. Era difícil o trabalho. Eu também andei lá a marcar. Eu e o capataz marcavamos. Era cinquenta corda a cola. Era por cinquenta por cinquenta, não é? Cinquenta por cinquenta. Ah, muito trabalho. Muito... Ok. Gostei muito, Feliciana. Felicidades para si. Gostei muito. Gostei muito. Gostei muito.